Fala galera, Vitinha Terno aqui com vocês, bom dia novamente Hoje então vamos ver o vídeo sobre a expedição de água Como eu havia dito antes, e olha só, abriu o jogo aqui de manhã e olha só, amanhã já tem uma novidade Vamos ver, amanhã eu vou estar na live de manhã pra ver isso aqui, personagem nova, versão ML, não sei, não sei Eu acho que vai ser personagem nova do capítulo novo do episódio 4, eu imagino Vamos ver, amanhã a gente vai ver Bom galera, eu vou deixar o link do formulário de novo, pra quem tiver interesse em aprender softwares de edição de imagem e vídeo Um cursinho que eu tô fazendo, vou deixar aí na descrição novamente, beleza? Então eu vou direto aqui pra expedição de água dessa vez, eu não vou nem explicar muito Eu já expliquei o básico sobre a expedição no vídeo passado, da expedição de fogo Ó, ganhei uns pontinhos aí E aí vamos lá, ó, expedição de água galera É, na expedição de água eu vou direto pra equipe, tá? Eu já expliquei a questão da pontuação, já expliquei a questão do recrutamento público Já expliquei tudo isso É, eu vou tentar entrar em um aqui, vou entrar em um level 3 logo É, o time que eu uso é esse aqui atualmente Tá? Eu vou mudar esse time daqui a um tempo Mas basicamente você precisa ter alguém que puxe É, o personagem com maior ataque Porque o boss ele vai imobilizar quem tem o maior ataque Você precisa ter alguém que dê o deathbreak Você precisa ter alguém que vai dar dano constantemente, né? E aí pode ser um segundo DPS aqui, eu botei a Biking Ela também puxa a barra na S3, né? Então é interessante Aqui eu, antigamente eu usava a Rosa Mas a Flurry, ela consegue deixar o deathbreak mais constante no boss Então troquei pela Flurry E a Emilia é muito boa porque ela consegue ciclar muito a S2 Então ela consegue, a Han, por exemplo, ela tem aumento de ataque superior E aí ela consegue fazer bastante, bastante Manter esse ataque superior nela às vezes Beleza? Ou fazer a Biking dar ainda mais dano E o bom da Emilia também é que ela cura Ela remove debuffs E o boss dá 3 debuffs de sangramento Então a Emilia acaba sendo boa aqui também Vamos entrar pra ver Pra gente ver na prática como é que vai ser Eita, acho que alguém Ah, foi Vamos ver como é que vai rolar Ó, o boss, tá vendo? Ele dá todos esses sangramentos aí, ó E em seguida Ele deixa um dos O nosso aliado com o maior ataque imobilizado Desse jeito aqui, tá vendo? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter alguém que vá Puxar O aliado mais pra frente, tá vendo? Aí aqui eu tomei o dano Eu vou lá, dou death break no boss Aqui eu já, ó Já cura aqui, tá vendo? Aqui eu posso deixar normal No automático também Acho que aqui já vai funcionar bem Ó Se... se... Quando eu usei... Eu usava rosa A bike dava ainda mais dano É... só que o problema é que Sem o death break É... não dava tanto dano assim Eu teria que esperar o death break chegar no boss Pra eu poder Usar... S2, S3 da bike Esse time atualmente é o time que eu mais tô conseguindo dar dano Mas eu pretendo mudar ele Daqui um tempo eu pretendo colocar... É... A cena ali na frente E aqui eu acho que... Vamos ver Acho que a bike vai morrer Será? Vamos ver Talvez não A minha bike ainda tá um pouquinho em papel Então... Pode ser que aconteça dela morrer Alguma... Alguma partida É... É... Não morreu não Por enquanto tá tranquilo Tá safe Eita Bastante dano Que é a bike and die Então... Ela é muito boa aqui Eu já vou falar das opções Só de terminar a partida É... Pra vocês verem como é que... Como é que fica a partida, né? As mecanismos do boss Uma personagem muito boa aqui também Na frente Seria... Ruena Se você tiver E como o boss às vezes dá counter Ataca mais de uma vez É interessante Porque aí você consegue Curar o time com mais frequência Eita Acho que eu não vou alcançar o dano Porque... A... A Emílio não puxou a... A Han Vezes o suficiente Olha, ele puxou a bike Ela puxou a bike Em vez de puxar a Han Uma pena Acabou que não bateu Mas se tivesse puxado a Han Mais vezes Com certeza teria dado bem mais dano Eu com esse time aqui Eu com esse time aqui Tem vezes que faço Quase 500k de dano E aí varia, né? Às vezes a IA Ela puxa a... A Han E às vezes puxa a bike Aí varia muito Mas vocês viram que foi um time Bem... Bem bom Bem consistente Aí vamos lá As equipes As equipes que vocês podem fazer Vamos lá, galera É... Como eu falei Emílio é um personagem limitado E já passou a collab aí Então muito provavelmente Você talvez não tenha Se você começou a jogar Depois da collab Ou não conseguiu pegar a Emílio É... Se você não tiver A melhor opção Depois da Emílio Em relação a puxar o aliado É o Lótis Verde, tá? É o Lótis Verde Tá? Na expedição de água Porque ele puxa 80% de barra Sem estar amulagorado Tá? A prontidão, né? Sem estar amulagorado É... O que facilita muito Você fazer o teu DPS jogar Logo no começo No caso da Han Por exemplo Se você não tiver a Han Pode ser outro DPS também, tá? Não precisa ser necessariamente a Han É... Pode ser outro DPS de ver... É... De grama Beleza? É... Então... Em termos de puxar alguém O melhor personagem Depois da Emílio É a... É o Lótis Beleza? Se você amulagorar Aí vai pra 100% Aí facilita ainda mais, né? Eu... Eu... Acho sempre interessante Você não deixar O automático Já de começo Você primeiro Espera o boy jogar O boy Dá aquele... Aquele ataque Que deixa o teu DPS paralisado E aí sim Você usa O Lótis A S2 do Lótis Pra puxar ele logo Beleza? É... E aí depois Você pode deixar no automático E é isso aí É... Então a melhor opção É o Lótis, tá? É... Acho que... Aqui não vai ter Ninguém assim Que vai fazer um trabalho Melhor que ele Depois da Emílio, tá? De healer Mas se você tiver Como dificuldade Você pode usar É... Mais de um healer Na partida Também pode ser Uma opção Bota dois healers Eu não indico muito não Eu indico você usar Flurry na frente Porque A Flurry Toda vez que ela pega turno Ela dá uma curada No time Então... Então você já tem Um healer ali Que pode ser o Lótis O Lótis ele dá Cadê, ó? Ele dá cura contínua Na S3, ó Ele dá cura contínua Então Já vai Ajudar a curar Bastante o time Isso aqui É... E... E a Flurry também Quando ela joga Ela cura também Toda vez que ela vai jogar Ela cura Então é interessante Você ter Esses dois No seu time Seu primeiro time Se você não tiver O Lótis por alguma razão Aí vai ficar Vai ficar um pouco difícil De fazer A partida Porque Você vai precisar De De Um push de barra constante, né? Mas caso você não tem o Lótis Você pode usar O Ruzid Cadê o Ruzid? É ele aqui, ó O Ruzid Ele tem Uma mecanismo de push De barra De 20% Se você upar As skills Aí vira 25% De prontidão Só que no caso Do Ruzid É... Como É... Leva 3 turnos Pra ele usar de novo Eu indicaria que você Fizesse ele com O máximo de speed Possível E um pouquinho Tank Pra ele não morrer à toa Pra ele Ciclar bastante Essa... Essa skill aqui Ele ficar bem rápido E dar alt speed No boss Várias vezes Pra dar tempo De ele usar isso aqui Várias vezes Pra poder Puxar o... O aliado Beleza Que tá precisando Que vai estar precisando É o que eu recomendo Aí pra dano Galera É de tank É a... A Flurry É a melhor opção É... Melhor opção Que a Flurry Eu diria que é a Senna Pra... Porque a Senna Ela consegue ter Um ataque bem alto Tu consegue botar 5k a mais De ataque nela E aí Ela vai... Só que com vida Obviamente Pra ela poder Tancar direito O... O boss E aí ela vai Tancar o boss E vai ficar paralisada Ali É... E aí os seus DPS Vão poder ficar livre Pra dar dano Quantas vezes quiser Beleza? Então... A Senna também É muito boa Por causa disso Se você não quiser Você pode usar Armina verde também É uma opção É boa É... Lembrando que Personagens de grama Facilitam ainda mais Tá? Vocês a fazer A... A... A partida Deixa eu ver aqui Que mais vocês podem... A de DPS Agora vamos aos DPS Já falei do Tank E já falei do Healer Agora DPS galera É... Eu uso a Biking Por exemplo Por causa da quantidade De dano Mas se você não tiver Você pode usar A Helga É... A Helga é muito boa Porque ela aumenta O ataque na S3 Ela aumenta o ataque Do time E aumenta a eficácia E... Então Por ela aumentar a eficácia Você não vai precisar Se preocupar muito com Com a eficácia em si Pra dar os deathbreaks Que ela dá Na S2 e na S1 E o bom Que ela dá É... Deathbreak Na S2 e na S1 É que ela consegue manter O deathbreak Mais constantemente Em cima do boss Tá É... Outra opção Seria a Belona Também Seria uma opção Interessante Pra dar dano Porque ela tem Deathbreak Na S3 Ela consegue dar Um dano Constante também No boss É... Às vezes ela repete S3 mais uma vez Em pouco tempo A Land Também é muito boa Pra dar dano É... Aí o Fina Também De DPS Você precisa Alguém que dê Deathbreak Tá E aí No caso Você pode até filtrar Aqui ó Penalidade Deathbreak E aí você vai poder Ver todo mundo Que dá Deathbreak Tá Leo Você tem que ter Alguém Deathbreak E um DPS Full dano Pra dar o máximo De dano possível No boss Beleza Então seu time Vai rodar Em torno disso Tá É... E no caso De você usar O Lottis Tá No... Aqui Seria interessante Você colocar Esse artefato Aqui ó Deixa eu ver Se eu tenho Ele aqui Esse aqui ó Potion Porque como o boss Ele dá Três penalidades De sangramento Seria interessante De quando O Lottis Pegasse turno Ele curar A penalidade De alguém Tirar a penalidade De alguém Pra você não Tomar tanto dano Mas se o teu personagem Estiver Minimamente Com uma vida Na defesa Ok Mil de vida Não Mil de defesa E 10k de vida Assim Eu acho que já Não morre A toa não Tá É... E basicamente É isso Galera Basicamente É isso Não tem muito Mistério O seu time De expedição De água Vai rodar Em torno disso Alguém Pra puxar O DPS Um tanque Pra Tancar ali Ou pra dar O deathbreak Como a flor Dá deathbreak Mais constantemente Você não precisa ter Necessariamente Um DPS Que dê deathbreak É... Mas por exemplo A Helga Aqui Se sua flurry Não pegar Uma eficácia Boa Você pode Botar a Helga Pra aumentar A eficácia Da flurry Por exemplo Beleza Então É um... Isso consegue Variar bastante Aqui O time De expedição Mas ó Digamos que você Começou agora Você é totalmente Free to play Free to play Pra caramba Não sabe quase nada Flurry Você vai ter Tá Flurry Você vai ter Isso é certo É... É a Helga Vai ser uma opção Muito boa Pra você É... Facilitar A eficácia Do time Aumentar o ataque Do time Também com mais frequência Então É uma boa também Beleza Não é ruim não É... Aí Deixa eu ver Um outro personagem Aqui Que a gente consegue De graça E muito mais tranquilo Eu não acho difícil Conseguir o Lottes Tá Eu não acho difícil Porque é um personagem De quatro estrelas Eu já consegui Vários Lottes Um monte de Lottes Então Eu acho que Não é um personagem Muito difícil conseguir não Mas se você não tiver Conseguido Galera Vai o Ruzid Aqui ó Pra poder puxar o time Só que tu vai ter que Fazer ele com Bastante Speed Bastante Speed Bastante Speed mesmo E aí De Healer É... Sem ser o Lottes Mano Eu acho que Sem ser o Lottes Sem ser... A Dash ainda pode ser Uma opção Pra curar o time Também tirar os debuffs Mas aí ó Acho que aqui Eu não vou nem Poder botar a verde Vou ter que Pode ser a Tamarina Eu já vi gente Usando Tamarina Aqui pode ser a Momo Pode ser a Angélica Tá Pra poder... Ou até mesmo A Katz Pra poder deixar alguém Imortal aí ó Ou a Katz De fogo Tá Pode ser Várias opções aí De healer Seria interessante Ser um healer que Puxa igual a Emilia Seria Mas não temos Então a Tamarina Se você tiver Pode ser uma opção Muito boa Porque Na S2 Dela Despertada Quando ela tá Depois dela ativar S3 Quando ela dá A S2 Ela aumenta A prontidão Do time Em 50% Então a Tamarina É uma opção também Se você tiver Embora ela seja de fogo Ela vai tomar bastante dano Eu tenho que tomar cuidado É... Fora isso Vai de Momo mesmo Pra curar o time É... E aí tu vai ter que deixar O Ruzid bem rápido Pra ele poder puxar O time com mais frequência Pra dar tempo Do DPS Atacar E aí nesse caso aqui O maior DPS Seria a própria Helga né Então seria interessante É... Ele ficar bem rápido Pra puxar várias vezes Beleza? Então é isso galera Não tem muito mistério A expedição de água Também é bem tranquilinha Amanhã Que vai sair o vídeo Da expedição de trevas Aí já vai dar uma pegada A expedição de trevas Já é um pouco Um pouquinho complicado Depois a gente tem a expedição de terra Depois a expedição de luz Na sexta-feira Finalmente Aí amanhã galera Não esquece Eu vou estar na live Pra ver O conteúdo novo Se pá Vira vídeo aqui no YouTube Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido Na dúvida Na dúvida Deixa nos comentários O feedback Ou então vai lá na live E pergunta Qual as outras opções Poderia usar Uma opção mais free to play Ainda Eu diria que a mais free to play Seria essa daqui mesmo A mais free to play possível Se você não tiver nada Mas eu acho muito difícil Você não ter um lotis Então eu substituiria aqui Ela pelo lotis Pra facilitar ainda mais E aí eu trocaria o ruside Por algum outro DPS também Tá? Aí qual DPS? Não sei De grama Qualquer um de grama Que Que você tem aí Que consiga dar um dano bom Beleza? Então é isso galera Eu espero que vocês tenham curtido Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Ativa o sininho E fica atento aí Que amanhã Sai mais um vídeo aí De expedição Que vai ser o vídeo de Expedição Dark Beleza? É isso Tamo junto Sou o Vitinho Vou ficando por aqui Vejo vocês em um próximo vídeo Fui Tamo junto